Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Mark, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, Jogando com a Navarra, aqui no canal do Arca, vou ter jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo, e vou te convidar também a participar lá do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição, então se você quer aprender programação, cara, dá uma curtida lá no canal, que tem muito conteúdo, que com certeza vai te ajudar nessa jornada, tá bom? Agora, pra você que quer, de fato, transformar programação em sua profissão, cara, dá uma olhada nesse site aqui, eu criei um curso que vai te levar do zero, total zero, até se tornar um programador profissional. Como assim, né? Como assim você tem esse curso? É o seguinte, pessoal, eu sou cientista da computação, sou doutor em ciências da computação, eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2002, então eu trabalho com isso faz muito tempo, tá certo? E eu decidi construir um curso onde eu uni toda aquela parte técnica, perdão, toda aquela parte teórica de uma universidade, que você só conseguiria numa universidade, junto com aquela parte técnica, aquela parte de ferramentas, framework e tudo mais, que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho, tá certo? Então, eu uni e criei o meu curso. Nesse momento as turmas estão fechadas, mas se você visitar esse site aí, você consegue se inscrever na lista de espera. Então, vem comigo, porque eu tenho certeza que eu tenho muita coisa pra te passar, e vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada aí. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha aqui, e eu tava dando uma olhada no que que nós vamos fazer aqui, e neste momento nós vamos trazer esse cara pra cá. É o que nós vamos fazer, tá certo? Porque, galera, eu decidi algumas coisas aqui que nós vamos fazer, e estou me organizando aqui agora, tá? E eu já vou mostrar pra vocês. Eu já tirei a... Ah, caramba. A colônia é daqui, tá certo? Eu já mandei ela pra outro lugar, que nós gostaríamos que ela tivesse. Eu já mandei? Eu espero que sim, deixa eu ver. É, eu já mandei sim, ok? E por enquanto é isso. Eu tô esperando só mais um pouquinho aqui pra gente terminar essas guerras, essas coisas aqui. Uau! Eu tenho muita grana, senso do caso. Caramba. O Pa Ferreira vai deixar a gente rico. E falando em Pa Ferreira deixar a gente rico, vou tirar esse cara daqui, e você, por favor, venha... Ah, pra cá, se não me engano. E eu vou aproveitar e cancelar esse acesso militar aqui. Thank you. Ok, ok, ok. Vamos nos preparando pra mais guerras aqui, galera. É o que há, né? Ah, eu perdi os 15% de coisa, de anexação. Pior que eu acho que eu perdi, né? Uma pena. Menopower, recover, speed, mount e 1 de estabilidade. Isso aqui me soa muito bem agora. Isso aqui me soa bem demais, pra ser muito sincero. Eu acho que a gente vai por você mesmo. Advisor, custo, menos 10%. Nunca é ruim. É, nós vamos com essa estabilidade a mais aqui, pessoal. Com provassos e diplomatia anexation. Não é ruim até porque eu quero fazer uma anexação diplomática agora. Tá. Mas a gente vai com isso aqui, velho. Vamos lá. Sailors, tranquilo. Sailors, tranquilo. Corrupção, pode ser. Isso aqui, não. Dois de mercantilismo também, não. A gente vai utilizar muito caro pra se perder. Vamos dar esses dois de coisa aqui. Arm reformer, não. Para de matar meus caras, vai. Local autonomy em La Mancha. Não lembra o que que La Mancha tem? Vamos dar uma olhada. Ah, La Mancha é meu ouro, eu acho. Autonomia ali seria bem ruim. Não tem outras coisas, não. Mais dois de mercantilismo. Três pontos diplomáticos. Tá. Então, qualquer resto é ruim, né? Nobreza ganhar dois de influência. Pode ser. Autonomia, mercantilismo ou matar o meu Arm Reformer. Não gostaria de matar meu Arm Reformer. Até porque eu não tenho outro cara decente. Véi do céu. Isso que dá até um monte de sit, né? Meu tipo de governo começa a me atrapalhar agora. Ah, vamos com dois de mercantilismo, então. Ô, Deus. Tem que ter mais um. Meu Deus do céu, meu Deus. Tá bom, ok. Pegamos o bagunho X. O bagunho X pego. Estamos perdendo um monte de dinheiro. Porque, né? Perdemos um monte de coisa. E eu vou aproveitar e trazer isso aqui pra cá. Então, vamos colocar esse cara nível 4. Doze Ducatos a mais. É muita grana. Não rola, não. Isso aí está ótimo. Vai ser em agosto de 84. Isso aqui vai ser em março de 85, ok. Nível está ótimo. Ela tá indo. Esse cara aqui tá paradinho. Perfeito. Ele é legal. Deixa eu até ver se eu não consigo fazer isso aqui. Na real, consigo. Um, dois, três, quatro, cinco, três. Ok. Vou subir mais seis regimentos aqui e a gente utiliza esse. Ok. Esse cara tá indo lá pra frente. Tá ótimo. Deveria estar com mais um canhão, mas tudo bem. Whatever. Eu consigo contratar um grande general. Quase. Quase lá. Adoraria finalizar essas guerras antes de declarar aprovações. Eu acho que não vai dar tal. Sinceramente acho. Ah, isso aqui eu tenho que pegar. Vou pegar isso aqui. Deixa eu aproveitar e colocar... Você ou você? Pode ser você, na real. Ou você, ok. Vou esperar um pouquinho. Você vai ganhar dez de Liberdesire. Eu vou ganhar um de Mercantilismo ou eu perco um de Mercantilismo? Tá, qual que é o seu Liberdesire, velho? Dependendo até pode ser. Assim que eu tiver. Ok. Liberdesire. É, pode ser. A gente pega um de coisa por conta disso. De novo, ok. Thank you. Desde aqui, finalmente acabou. Meu Deus. Eu gosto de clicar. Thank you. Agora. Vamos continuar as conversões. Pontos administrativos e tal. É. Vai demorar um belo tempo pra gente finalizar essas guerras aqui, galera. Eu realmente posso declarar. Não vai fazer diferença. Ok. Vamos declarar. Eu quero um Rikon Quest. Um monte de gente vai vir. Inclusive, Palatinate e tudo mais. Isso. O Adiris. Vou esperar mais um mês. Mais um Tic Menção. Ok. Thank you. Então, a galera querendo se entregar. Daqui a pouco. Desmente, esse monte de gente vem, mas tudo bem. Vamos declarar essa guerra. Pode vir pra cá. Pegamos esses canhões. Tá ótimo. Vamos ver se eu consigo. De alguma forma, esse cara conseguiu correr. Ok. Consegui pegar ele aqui. É montanha, mas tudo bem. A diferença de quantidade de cara é muito grande. Tá. Eu posso rolar esse cara. 90 de tradição. Será que eu consigo chegar nos 80? Talvez eu consiga. Amigão. Vem cá. Tá zoando? Tá zoando, velho. Manda aqui, pô. Então, vou vim cá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. e em coluna lá no meio do universo que está em guerra comigo bem como pela tenente aqui e reunir todo mundo e reunido com sucesso deixa eu ver e por enquanto eu não tenho acesso àqueles lugares ali tá tranquilo e talvez eu tenho que pedir acesso vamos ver o meu diplomata de volta e quem quer se entregar o seu cara que eu declarei né vamos pegar esse cara aqui primeiro essas coisas grana é só isso mesmo é ótimo tchau e não fica para mim fica putácio tá tranquilo e os lugares que não adianta a gente pegar porque ele não vai ele não vai fazer um contato com esse caso ele não vai conseguir fazer claim for perdão bom então galera dito em assunto é melhor a gente finalizar essa guerra por aqui não eu vou pegar grana e o reparations e não tá ok e mais alguns dias a gente consegue enviar isso aqui e vamos tá trocando ok e tá ótimo você também é a mesma coisa a gente vai ter que esperar um pouquinho e esperar a gente que esse cara vai brigar com ele de novo e turei sete navios votar real o velho do céu eu vou ficar com eles e pra cá e esses galeões aqui eu vou ficar com eles e eu tiver limite e eu tenho o que eu vou ficar com eles e para essa guerra aqui terminar tá quase lá e pelos pontos ele subir então bem tá complicado aos velhos velho e vinhando eu pedi com os velhos contra a dinamarca pai a opção e a não eu ganhei caldo's belly contra você e perdi contra a dinamarca isso exato e se eu declarar guerra em você a dinamarca viria bem como no liga no brasil tá tranquilo e eles fundaram a colônia que foi isso que aconteceu ok e eu posso fundar primeiro a minha colônia aqui acho que eu vou fazer vou trabalhar nisso inclusive o meu exército tá ali 21 por cento ainda eu já posso me posicionar a gente vai declarar guerra nesses caras ali em cima vou me posicionar e vamos finalizar essa guerra aqui grana o reparation tchau e esse cara aqui vai ser alguma coisa parecida na real eu consigo dar com o seed é estranho não não dar com o seed agora né mas tudo bem basicamente isso aqui primeiro a gente tem que finalizar fazer essa seed aqui né tá de boa a nova marcompany novas zoeiras aconteceram então a galera tá tudo aqui legal deixa eu unir esses caras seria interessante a gente colocar vocês aqui por favor venha pra cá e aí e agiais ativos tal seria bem importante eu fazer alguns caras aqui e eu sempre tem poucos dias mais dois caras aí que eventualmente a gente vai precisar e aí a galera chegou você tem quantos 5k que tem 15 como você tem 15k como que você tem 15k de regimento só tá real teoria eu deveria brigar com você pra ver eu adoraria ver onde estão o exército desses caras aqui também vou poder esperar ele travar aqui igual ele travou a movimentação e eu posso declarar essa guerra agora uma rapa hit blan blan bangan e lan punk aqui eu entraria em guerra com com ninguém sério isso a barra brunei sunda o que é exatamente sério uma rapa hit etc etc aqui não tem ninguém a galera tá ali tá deixa eu pegar esses caras trazer pra cá será que eu consigo velho eu confesso que eu não tenho certeza olha que filho da mãe olha que filho da mãe vamos terminar essa guerra aqui aquela guerra ali vai ser uma guerra um pouco mais demorada um vento de tradição dá um olé nesses caras dá um olé nesses caras esse cara tá fazendo zoeira o meu exército deveria tá atravessando o universo aqui porque que ele não tá 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 chegando lá talvez eu nem precise você tratado de paz grana e war reparations virando lá os tratados tanto faz thank you very much e ah de fato ainda sobrou um exército lá eu preciso fazer essa essa tratada aqui mas demora um pouquinho 231 pontos ainda meu deus que demora você é um carro e aí 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 é isso que a na real você pode ficar os dois caras aqui no meio ainda que eu tô em guerra com eles meu deus ok isso significa que provavelmente você se entrega certo exato então isso aqui me dá mais prestígio vou querer mais prestígio tá ótimo tchau thank you serve bem 19 pedra de rendimentos etc essas devidas sigis aqui de uma vez por todas tô demorando 25 dias por sigi 25 dias por sigi ok 25 dias é um tempo pagável né deu um negócio não deu quanta tradição que eu tô 78 cara minha tradição não tá subindo precisando de uma tradição um pouco maior ah ah mas tá bom bom a gente quer rolar esse general não vai ter de tradição pode ser rola aí como é que ele é é um belo general dia de passagem vou guardar ele aqui inclusive eu posso declarar guerra em você ainda não em você eventualmente poderei não ainda posso clicar num monte de coisa que não me convém agora e aqui como é que tá tudo tranquilo beleza deixa eu pegar um desses diplomatas rapidão vou trazer ele pra cá galera cadê diplomacia eu quero um subject country realmente precisava caramba tô perdendo tempo tô perdendo tempo precisava ter terminado essas guerras aqui já e tal vai demorar um pouco um pouco reforming dizio reformando a coisa inteira aqui os novos ativos ou 10 de prestígio floreza france bohemia ah isso aqui é o seguinte retorna o corpo pra esse cara além disso você tem claim aqui passa pra milão e passa aqui também pra milão eu pago pontos por isso aqui porcaria de alguma forma esse cara não aceita esse tratado então a gente tem que esperar um pouquinho poderia fazer esses em outros lugares pra ser muito sincero mas tudo bem os estados papais podem declarar guerra em mim eu não podia antes não tá em guerra contra você beleza não precisa nunca manto a 1 castela não te cobre em sacanagem velho ai já tá em guerra comigo ok velho que porra essa preciso de um vassano sério velho todo mundo entra em cis mode aí só vai eu preciso ativar defensive aqui eu preciso colocar um forte aqui também pra ser muito sincero 53 dias né de sijo ok é tempo suficiente aqui como é que tá 37 dias ok isso vai demorar um tempo compensação a gente tá fazendo aqui em 25 dias lerdo pra caramba porque esses caras devem estar com um forte nível máximo aqui né mas eventualmente vai cair velhos tipo esse não é tão horrível ele também não é bom velho ele tá na média saca 1-4-4 tá na média não tá fiz um daqui um daqui tá na média ok tá bom 1-4-4 iris não vou clicar aqui pra chutar esse cara de novo não tá bom ele veio como trastramar ok médica médica 17 até que tem 26 anos o militar acabou de me deixar e aí velho deixa um cara pra trás botar isso aqui e você vem pra cá guerrear com esses caras aqui eles estão libertando os caras aqui velho que zoeira que zoeira infinita não corre não amigo corre não que a raiva aumenta não corre que a raiva aumenta grana grana 97 14 ainda meu deus que demora ah realmente caiu cara que provavelmente essa entrega né transfer trade power cadê reparations e transfer trade power ok ok vamos sair passando carro nesses caras 16k 21 contra essa galera e a gente fronte aqui qual isso está aqui vai não foi deveria ter sido Correu mais do que isso aqui Quem são? O meu herdeiro atual vai morrer O meu herdeiro atual vai morrer Cara, não importa o meu herdeiro morrer não Pra ser muito sincero, velho Tá zoando Morrer Não morreu, né? Obviamente não morreu Obviamente não morreu Morrer pra quê, né? Galera, é o seguinte Hora de encerrar, tá? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente Pensa aqui no que nós vamos fazer Beleza? Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aca E até a próxima Tchau, tchau